A Covid-19 tem uma fase aguda e uma fase crônica da doença. Eu vou falar para vocês da minha vivência hospitalar, UTI, com a Covid-19. Então, vou falar da fase aguda primeiro, sintomas que eu tive, fui para a UTI, os exames que eu fiz, os marcadores prognósticos de trombose, infecção, os exames de laboratório, os exames radiológicos, raio-x de tórax simples, tomografia computadorizada do tórax. E depois, como eu disse, sete dias, dez dias, depois eu vou falar da fase crônica da doença, que são sintomas decorrentes das sequelas, sequela pulmonar, sequela cerebral, sequela visual, sequela hepática, sequela renal. É diferente dos outros vírus que tinham como foco o pulmão, os pulmões, o coronavírus dá uma reação inflamatória em todas as vísceras. Tá bom? Então, vou falar da fase aguda e depois da fase crônica da doença, da recuperação, fisioterapia, fibrose, enfim. Tá bom? Um abraço.